Comissão de voltar para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro pela 27ª rodada, o Vila Nova recebeu a Chapecoense. E sem demora, aos 3 minutos do primeiro tempo, Alisson, camisa 11, abriu o placar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aos 14 minutos, ele fez uma boa jogada individual. Na hora de finalizar, chutou para fora, tiro de meta para a Chapecoense. E não teve jeito. Aos 22 minutos, na cobrança de escanteio de Eric Davis, Alisson marca o segundo para o Vila Nova, 2 a 0. Aos 38 minutos, uma chance para a Chapecoense diminuir. Em cobrança de falta, Mailton pega mal na bola e manda direto para a linha de fundo. Mas o Tigrão ainda terminou o primeiro tempo com a vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, em menos de um minuto, uma falta a favor do Vila Nova. Mas na cobrança, Eric Davis chuta e o goleiro Léo Vieira defende. Aos 5 minutos, Alisson manda para a Júnior Todinho e a rede da Chapecoense balança de novo. 3 a 0 para o Tigrão. Aos 18 minutos, uma grande chance. Alisson, autor de dois gols do jogo, ele chutou forte e a bola subiu demais. Aos 21 minutos, Henrique Almeida chutou forte, livre de marcação e Léo Vieira fez grande defesa e salvou a Chapecoense de sofrer o quarto gol. Para diminuir a diferença, aos 27 minutos, a Chapecó marca num rebote aproveitado pelo Rafael Carvalheira. 3 a 1. E aos 43 minutos, gol de Victor Caetano de cabeça, o segundo para a Chapecoense no jogo. E para aumentar a angústia do Vila Nova, 8 minutos de acréscimo, que quase ameaçou levar a vitória do Tigrão. Com a vitória, o Vila Nova volta para o G4, agora com 45 pontos em terceira posição na ponta da tabela da Série B. Mesmo dominando o jogo até os 27 minutos do segundo tempo, o Vila Nova passou aperto. Foi sofrido, mas conseguiu segurar o 3 a 2. Do mesmo jeito que tomamos dois, sustentamos ali para não tomar o empate. Infelizmente no finalzinho tomamos esses sustos aí, mas muito feliz. Parabéns aí meu grupo pela vitória e pelas grandes jogadas que nós fizemos.